Será que o peixe beta, ele precisa de um aquário com filtro e aquecedor com termostato? Fala aí seus aquaristas, aqui é Maurício do canal Aquarismo Sem Frescura. E será mesmo que o peixe beta, para viver no aquário, ele precisa ter um filtro e um aquecedor com termostato? Ou será só frescura? Bom, vamos começar falando do filtro, né? Criar o peixe beta no aquário, até que dá para criá-lo sem um filtro. Desde que você faça trocas parciais de água com frequência. Desde que você faça TPAs com frequência, para suprir a ausência do filtro. Pois você trocando água do aquário do beta, você fazendo TPAs com frequência, Você vai estar sempre mantendo a amônia, o nitrito e o nitrato ali, controlados ou até mesmo zerados. Mas é óbvio que se você tiver um filtro aí no aquário, vai ser muito melhor, né? Você não vai precisar fazer TPAs aí com muita frequência, né? Vai ser muito melhor, vai te dar menos trabalho. Mas é como eu falei, dá para criar o peixe beta sem o filtro? Dá. Desde que você faça TPAs com frequência, né? Vai te dar mais trabalho, mas dá sim para criar o peixe beta aí sem o filtro no aquário. Beleza, agora vamos falar sobre aquecedor com termostato. Dá para criar o peixe beta sem ter um aquecedor com termostato no aquário? E a resposta é NÃO! Meu irmão, me responde uma coisa aqui, me responde uma parada. Se você criar o peixe beta no aquário sem um aquecedor com termostato, me diz como você vai deixar a porra da temperatura estável, a temperatura ali equilibrada. Me responde isso. De dia, a temperatura da água do aquário, né? A tendência dela é aumentar, vai aquecer. E à noite, a água do aquário aqui, a tendência dela, né? É baixar, diminuir. Então vai esfriar. Todo dia e toda noite. O peixe beta sentindo essas mudanças bruscas aí na temperatura da água do aquário aqui. Tá sempre passando aí por esse ciclo. O que vai acontecer? O peixe beta vai acabar adoecendo e logo vai acabar morrendo, né? Porque você não tem um aquecedor com termostato para deixar a temperatura ali, ó, equilibrada, né? Então ele vai acabar morrendo. Ou como diz uma aguila, faleceu. Então tem que ter o aquecedor com termostato no aquário para deixar a temperatura, né? Para manter a temperatura ali sempre estável, né? Então tem que ter. Pronto e acabou. Simples assim. E não me vem com esse papinho de que... Ai, mas na natureza ele vive em poças d'águas, em pequenas poças. Então ele não precisa dessas coisas. Porra nenhuma, tá? Na natureza é na natureza. Criação em aquário é criação em aquário. São duas coisas completamente diferentes. Não me vem com a merda desse papo, não. Então, conclusão rápida aqui. Dá para criar peixe beta em aquário sem filtro e sem aquecedor com termostato? Bom, sem o filtro até que passa. Até que dá para criar, né? Agora, sem aquecedor com termostato não dá, velho. Não dá. Não dá, não tem como. Pois seu peixe beta não vai durar muito tempo aí no seu aquário. Tem que ter um aquecedor com termostato. Então é isso aí. O vídeo foi esse. Se curtiu, eu já peço a sua inscrição. Deixe a sua inscrição aí. Clique no botão de inscrever-se. Para você não perder mais vídeos aqui no canal. E aprender mais e mais sobre aquarismo, beleza? Então, tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. É nóis! É nóis! Vamos lá.